Policiais localizaram um receptador de cobre e um outro acabou sendo engatado pela polícia por tráfico de drogas. Os policiais da P2 tinham ordens da justiça em mãos para poder localizar e prender um indivíduo apontado como sendo um traficante. Quando os policiais foram lá para efetuar as abordagens, pegaram na verdade dois que foram arrastados para a delegacia. Policiais do serviço de inteligência apreenderam drogas, mas estavam para cumprir um mandado de prisão e cumpriram contra um dos principais receptadores de cabos ou ponteiras de mangueiras que tem aquele cobre que os caras acabam vendendo, trocando no ferro velho, enfim, para trocar por droga. Conta essa história, são duas ações ao mesmo tempo, né capitão? Segundo o nosso setor de inteligência, esse receptador, que tem um ferro velho, ele acaba adquirindo diversas ponteiras que pertencem e ficam em mangueiras de combate a incêndio. Geralmente essas mangueiras estão em shoppings, a maior vítima seria o shopping boulevard. Só ali já deram um grande prejuízo para aquele estabelecimento. Esses moradores de rua vão para o local, acabam furtando esses objetos e iam até esse receptador e ali trocavam por valores insignificantes. O prejuízo é muito grande para os empresários. Então, durante esse cumprimento de mandado de prisão, os PMs estavam fazendo diligências na rua e foram abordados pelo traficante. E foram diretamente para policiais militares que estavam prontos, em serviço e, por óbvio, esse homem foi abordado. Com ele, porções de cocaína foram encontradas e ainda dinheiro trocado. Mas a missão ainda não estava cumprida. Eles foram até a casa desse receptador, encontraram ele e deram voz de prisão. E acabaram, então, dando cumprimento a esse mandado de prisão, que foi um caso investigado pela Polícia Civil. E agora a PM teve ciência desse mandado que havia sido liberado pela Justiça e cumpriu só aí, numa ação policial, duas prisões de duas pessoas que geram insegurança ali na comunidade. Em relação a esse cara preso, o mandado de prisão, nota-se aí, então, que sempre tem um comprador. O cara que fomenta esses furtos, né? Aí, nesse caso, essas pontas, ponteiras de mangueiras, né? Segundo informações, essas ponteiras, apesar de serem pequenas, elas são de cobre e custam de 300 a 500 reais. Para quem trabalha com isso aí, revende, lida com o cobre, é um atrativo muito grande. Por isso, as pessoas, vendo a facilidade de dinheiro, acabam cedendo a tentação, ou se já tem a índole criminosa, vai estar envolvido, sim, na receptação e envolvido nesse patrocínio de ocorrências de furto. A gente sempre está falando, onde há biqueira, onde há tráfico de drogas, existe o patrocínio de uma gama muito grande de outros crimes. Gente, furto, roubo, principalmente por pessoas que são usuárias de entorpecentes. Quer trabalhar? Não vai trabalhar, né? Vai adquirir esses recursos de forma fácil. Vai pedir ou vai assediar, em outros casos, acabam até furtando ou roubando para conseguir adquirir aí os entorpecentes.